Oi meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um vídeo Né, mames, com a minha mames Eu já dei feliz de dar as mães pra ela Não comprei um presente, mas se Deus quiser, né gente Eu vou comprar um presentão pra ela, mas não agora Mas eu vou comprar, viu? Mas eu tô muito satisfeita, porque elas estão tudo marreu, né É mesmo E aí, o presente dela ela já trouxe, né Que é, ó aqui ó, que tá bem pertinho de vinho Ah, gente, eu tô comendo Presentão pro resto da minha vida Minha neta Verdade Que Deus abençoe que ela venha com saúde, né pessoal Se Deus quiser, vai vir Eu desejo a vocês um ótimo Feliz dia das mães, né, pra todas as mães guerreiras Um ótimo dia Um feliz dia das mães, pra todas as mães que é guerreira Que cuida dos seus filhos, que educa seus filhos Todo dia é o dia das mães, né, mas hoje É, todo dia é dia das mães, né pessoal Mas hoje é um dia especial, assim Pra todas as mães, porque é em todo canto, entendeu? No nosso Brasil é em todo canto, hoje é o dia das mães Então eu tô muito feliz com as minhas filhas A Janaína fez o almoço Eu e a Caru Fiquemos pra fazer o que, Caru? É, sobremesa, né pessoal? A sobremesa, né Mas só que era pra nós ter feito mais cedo Nós lembramos de fazer agora Aí eu não sei nem se vai dar É, pra hora do almoço, Caru É Mas se não der pra hora do almoço A gente faz pra janta É, quando a pessoa almoça não tem a sobremesa, né Então E quando não der certo agora no almoço A gente faz pra janta É, é verdade E um ótimo dia pra todas as mães lindas e maravilhosas Guerreiras, né mãe? E que vocês nunca fiquem triste Por vocês acharem que vão cuidar de um filho só Porque é muito maravilhoso Muito maravilhoso a gente cuidar dos filhos da gente E eles, é Saber o quanto você se esforçou pra cuidar dele, viu? Vou te mostrar Tá aí, ó Só relando aqui, ó Pois é E gente, tipo assim, né A mãe vai fazer a sobremesa Eu vou gravar pra vocês A Junaína tá fazendo almoço Também tá gravando pra vocês pro canal, tá bom? No canal dela Eu não vou mostrar o almoço aqui Ela que vai mostrar tudo no canal dela De primeira mão, tá bom? Então vão lá no canal dela Primeiro link Só clicar e ir lá assistir, né mãe? Tenho certeza que a comida tá muito gostosa Gente, muito Vamos já almoçar Só que eu não vou mostrar não, viu? Mas é isso Feliz dia das mães pra todos vocês Mamães guerreiras, né? Pois é Né mãe? E que Deus abençoe Todas as suas famílias, viu? Filho, vó Tio, enfim Deus abençoe a todos, viu pessoal? É verdade Um ótimo dia pra vocês Tem a Juna que fez o almoço, né Juna? Feliz dia das mães, pessoal Pra vocês, tá bom? Abraço pra todas as mães guerreiras E maravilhosas desse Brasilzão E que vocês continuem assim lindas Que nem eu A autoestima é maravilhoso A autoestima é tudo, meu povo Né mãe? Põe bem Pessoal Eu só vou almoçar que eu tô morrendo de fome Eu também E é isso, tá bom? A gente volta a parte da sobremesa Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha bastante com os amigos E vamos que vamos Ver essa receitinha, né mãe? Se Deus Vai dar tudo certo, viu pessoal? A mãe tá aqui ó Fazendo Como é que a pessoa fala, mãe? É gelatina Tipo, é gelatina Pra poder fazer aqui um Tipo um sorvete caseiro Mas a gente não sabe como é o nome ainda Aí ó A gelatina, né? Esse clima Vai ficar bem É um sorvete caseiro, pessoal É porque O O O iogurte Coisado Não tinha Não tinha Aí no lugar dele A gente Comprou gelatina Bota a gelatina Que também substitui o outro, sabe? E o iogurte E vai ficar muito gostoso, pessoal É Aí a mãe que eu coloco aqui ó Uma caixa de leite Desse leite aqui Leite condensado Aí vai colocar A creme de leite E o leite O creme de leite O creme de leite O creme de leite E o creme de leite Aí vai colocar no fogo, né? Agora isso aí É É pra fazer um Aí depois é que bota no liquidificador É A gente vai ver como vai ficar aqui, né? Depois coloca no congelador E vamos ver como vai sair essa Vai sair essa receita, hein? Essa sobremesa aqui Que a gente vai comer depois do almoço Ah, a gente vai improvisar aqui, pessoal A mãe comprou aqui ó Essa gelatina aqui Sem sabor Tá bom? Mas aqui tem um coquinho Eu acho que é de coco, né mãe? Tem um coquinho desenhado Então não sei Aí ela também comprou o kisuki Que eu não mostrei pra vocês Que é de morango É Vai sair de morango, né? Esse sorvete Que a gente pensava que era o tipo mousse Mas não é mousse Na receita Tá dizendo que é um sorvete caseiro Então vamos tentar aqui fazer Aí tá ali ó A mãe tá mexendo o sorvete já Ó Tem uma bolinha de sol em cima Mas tudo ok Aí tem que esperar fazer o que, mãe? Depois agora Esfriar pra não ter vontade de ir pro leite Hum Ó A mãe tá colocando aqui o iogurte agora Iogurte A gelatina Substituímos o iogurte pela gelatina Porque não tinha Porque não tinha iogurte É, aí ela colocou aqui Agora vai abrir a A Creme de leite, né? É Creme de leite aqui, ó Colocou só um creme de leite E um leite condensado, né mãe? É, só uma receita Correia bem pouquinho Só pra Pra gente fazer sobremesa, né? É Pra tirar as mães Olha o conversão Aí, ó Tá ficando Agora é o leite Agora vai medir o leite Pra poder colocar Eita Só meio? É Não colocou? Meio? Copia? Uhum Agora vai rodar, né? Rodar Vai colocar pra O kisuke E botar aqui no Negocinho Tá me dando Que que faz da receita Não, a mãe me tá fazendo Porque ela que sabe da receita Eu pensava que era o mousse Aí eu ia fazer o mousse Mas não é mousse Não, não sei não Como é que fica esse negócio Desse porra aqui, não A mãe me disse Que ia fazer Aí eu disse Aí ela disse Mas a mãe vai fazer Aí pronto Eu recortei Ó, a mãe já bateu Aqui no liquidificador Agora colocando aqui na travessa Pra poder colocar no congelador, né mãe? Uhum Ó, gente Isso aqui é de morango Vai ficar delicioso Olha aí Tá bem cremoso, né mãe? Ó, bastante cremoso Ó, pessoal, ó Olha que delícia Ótimo, ótimo mesmo Agora, pessoal É só colocar no congelador Não fica muito doce Depende do tanto Que a pessoa quer fazer É Porque se a pessoa Não quiser colocar o coiso todo No creme de leite É, não tem Não tem gente Que pode fazer o maior, né? Aí faz duas caixas, né? É Bota duas caixas Só que tipo O suco já é doce E o leite de colherce também É, que não precisa Nada de doce Porque já tudo é doce, né? É Olha, pessoal Que maravilha, olha Mas bem cremoso Olha aqui Hum Olha que lindo Agora é só colocar no congelador, né mãe? Agora é só ir pro congelador Tá aí o meu com o mousse Não é o mousse não O sorvete não Não sei Parece o mousse, não é mesmo, mãe? Olha aí Olha a textura Tá lindo Agora a gente vai experimentar Agora tem que fechar a geladeira, né? A Nani vai experimentar aqui agora Não é eu não É pra mãe aqui Olha a textura Olha que delícia Ficou bem gelatina Zinha mesmo, hein? Uhum A mãe tá ansiosa, mãe Olha aqui A mãe se tivesse passado Um óleozinho aqui, ó Ela tinha soltado, sabia? Daqui de dentro A mãe não lembrou, né? Olha aqui, ó Pessoal Tá um sorvete mesmo Vai experimentar lá Pra mais ver aí Vai, mãe É bom, mãe? Isso é meu Mãe, congelou o dente Menina, mas tá bom Não tá doce demais Tá ótimo Mãe, como mais? Corra a boca Só eu que quero comer De dar ruim Aí, tia, mãe Já de comer Pega, mãe Mais doce Tá bom Tia a mãe segurando aqui Pega, Carolina Experimenta tu Deixa eu pegar teu celular Vira pra mim Tá bem, assim Tia Aí, Carolina Eu quero ter isso Não tá bom Não tá aquele doce Injuento Ficou ótimo, minha filha Tá estoura na câmera Na tua casa Tá muito bom Eu Pega um sorvete Ficou igual sorvete Meio Ficou igual sorvete Pega Então, vamos virar as câmeras pra gravar Vamos ver Deixa eu provar aqui Tá aí, já não é pra hoje Não é pra amanhã não Ai, não gostei não Tá uma delícia Nossa, mas tá com gosto de sorvete morango Hum, delícia Sorvete caseiro mesmo Obrigado Obrigado Foi a mãe que fez, né mãe Ora, foi eu que fiz Olha que maravilha Mãe Eugênia A mãe tá Vai ter que a mãe Tá segurando aí Por quê, mãe Eu vou tirar aqui um mesmo Agora vamos comer aqui de verdade Tá bom, gente Tá aprovado, né Meu povo Tá aprovado Faço na casa de vocês A mãe ensinou passo a passo Bem fácil, né De fazer, viu Mas aí se quiserem fazer bem corradinho Que nem a Janaína Como é que tipo Corra, Janaína Você põe um óleozinho aqui, ó Óleo, manteiga Pode ser óleo O óleo não dá gosto, não Mas tá bom É só pra soltar aqui da Da travessa, se vocês quiserem Mas tá muito bom, pessoal Olha aí, caralhinha Olha Olha a textura dela aí, ó Ficou ótimo Chegou assim, esburacadinha E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado O mousse da mãe foi aprovado Eu acho que era mousse, né Mas diz a Janaína, né, mãe Que é tipo o nome espuminha Que as meninas disseram, né É, Janaína disse que é um negócio Chamado espuminha, né E eu não sabia o que era que ia fazer O que eu ia fazer Era um mousse Era, a mãe Nem a mãe sabe o que era, gente Ela viu a receita no TikTok Eu vi uma receita no TikTok Não, a mãe já tinha visto A mãe tinha visto E foi tentar fazer Só que eu fui ver, né No TikTok Era um solvete que ela ia fazer Mas ela, né Mas ficou bom do mesmo jeito, gente Tava top A mãe arrasou, né, mãe Ficou muito bom Aí a receita Explica aí o que a mãe usou na receita Uma lata de leite condensado Uma lata, uma caixa Uma caixa de leite condensado Uma caixa de leite Um creme de leite Um creme de leite Um copo de leite natural Da caixa também, né De caixa E o quesuque E a geleia E a geleia E a geleia Pronto, gente Ficou maravilhoso Foi isso que ela utilizou Ótimo, sabe Não ficou enjoento Ficou, ó Sabe, super saboroso Podia dar as mães, né, mãe Podia dar as mães Pode fazer, pessoal Quem tiver que quiser fazer Assim uma sobremesa Bem rapidinha Minha filha Olha, só foi 20 minutos Pra ela ficar no ponto Foi 20 minutos 20 minutos, só E tava bom demais Nossa senhora Não tava nem enjoento, né, mãe Fica ótimo Não ficou enjoento Mas, gente Não ficou moço Ele ficou Tipo esse negócio Chega, ficou assim Toda esburacadinha Tipo espuminha mesmo, né Aí diz a Janaina Que é uma tal de espuminha Que fazia no restaurante É, verdade Então se eu fiz Uma coisa que eu nem sabia A mãe nem sabia o que era Só sei que eu fui ver No TikTok Era um sorvete Era, aí eu tô Vendo no TikTok Era um sorvete Eu terminei fazendo Essa tal de espuminha Mas ficou tão gostosa Pessoal Ótimo E é isso Pois é, nós viemos aqui Agradecer, né, Carolina Agradecer também, né Mas os inscritos estão chegando Porque eu sempre agradeço Agradecer os inscritos Que tá chegando Pessoal, a gente Às vezes as pessoas Acham que a gente Não faz nada Pra agradecer Pessoal Nós Nós não tem, assim Aquela coisa de mostrar Pra todo mundo É, ave, maria Não, nossa felicidade Assim, do jeito que nós gravamos A gente pede saúde Pra todos vocês A gente pede Que vocês continuem Se inscrevendo E sempre agradecemos Sempre E sempre nós agradecemos Pessoal, eu sempre agradeço Vocês Quando eu venho fazer vídeo Com a Carolina Com certeza A Carolina fica aperreada Quando ela completa Fez tanto De inscritos Ela quer fazer alguma coisa Só, pessoal Porque aqui a dificuldade É muito grande Pra gente comprar as coisas Passa um mosquito aqui A gente só compra alguma coisa Se a gente for pra Lagoa do Mato Entendeu? Aqui não tem Pra gente fazer assim Um almoço Assim Pra nós Coisas bem grandes Pois é Pois é, a gente não tem Essas condições De fazer ainda Mas com certeza A gente ainda vai chegar lá Não precisa a gente Se amostrar pra todo mundo Nós não somos ricas Né, Carolina? Então se a gente Então se a gente agradece Com palavras Porque eu sou a mãe dela Agradeço de coração Não só por ela Mas pela Carolina Por a Janaína também E agradeço todos vocês Porque vocês Se inscrevendo Assiste Os vítimas Assiste Fica Então Eu agradeço demais Pessoal Eu não vou Não vivo me lamentando Né Eu faço agradecer Demais Cada pessoa que vai entrando Eu quero que Deus dê saúde Muitos anos de vida Quero que todo mundo Seja feliz Com certeza E o resto, pessoal A gente vai navegando A gente pra frente É que a gente anda Mas sempre agradecemos aqui Mas nós sempre agradecemos Aqui Eu sempre agradeci Junto com a Carolina Mas é tipo assim Que nem as pessoas acham Só porque eu tô crescendo Eu tô ficando desumilde Essas coisas Gente, não é assim Não Gente, pessoal O povo pensa que eu tô pagando Milhão e rios de dinheiro Não é assim Olha, pessoal É assim Ah, meu Deus Ah, Carol Nós continua simples Do jeito que nós deram Eu quero construir minha casinha Não é porque a Carolina Tá com destante de escrito Que ela vai andar Pessoal se gabando aqui Que ela tem isso Que ela tem aquilo Não, pessoal O povo pensa que é rios de dinheiro Não A pessoa Depende do que a Carolina faz E outra também Aqui a gente não vai sair dizendo Ai, eu ganhei tanto Pra quê? Pra as pessoas pegarem E olha Nós moramos sozinhas aqui também Você vai dizer O tanto que você recebe Pois é Mas não é Pessoal não chega 5 mil 10 mil não Não chega não Pelo amor de Deus E tipo assim Se você não postar vídeo Você não recebe não E assim Toda vida que ela Que ela faz um vídeo Quando eu não tomar ela Mas eu vejo ela agradecendo vocês Com certeza Se chega uma pessoa Que acha que ela não agradece É porque essa pessoa Queria Chegar o tanto de gente Que chegou Ela queria fazer uma festa Deveria ser, né E nós não Nós não vamos fazer isso A não ser Que nós vamos fazer uma festa Mas quem sabe Pra frente A gente pode fazer Fazer um pedido de um bolo De alguma coisa Com certeza Ninguém vai sair chamando todo mundo Pra vir pra cá Ah, porque minha filha E o YouTube Não, pessoal Não existe isso A gente agradece demais De coração De coração mesmo É verdade Mas a gente Eu quero continuar Eu e minhas filhas Nós queremos continuar Do jeito que nós estamos Não com arrogância Do jeito que Deus Deu essa força a ela A gente vai continuar Pedindo a Deus E a Nossa Senhora Que ela continue Com saúde Continue gravando Os vídeos dela Não só ela Mas nós todos E desde já, gente Eu agradeço Todo mundo que entra Todo mundo que se inscreve Todo mundo que vão lá E dá um like lá E também, né A Junaína chegou Dez mil, meu povo Agradecer a todos vocês A Junaína chegou Dez mil também Que é a irmã dela É, vou deixar o link aqui A gente agradece De coração De coração Olha, feliz dia das mães Viu Eu peço que Deus Dê muita saúde A todos vocês Que Deus abençoe A vida de vocês É Então, não importa A religião que vocês é Porque a gente Não está para criticar A religião nenhuma Só sei que Deus É quem vai dar Deus ama todos nós Amo todos nós E pronto É verdade Uma ótima tarde Para todos Deixa o like de vocês Se inscreve Se inscreve aí Vai no canal da Caru Vai no canal da Janaína Enfim No canal da Janaína No canal da Caru Enfim E façam o mousse Né, mãe E, gente Vocês não fazem o mousse Vocês fazem o mousse É verdade Mas é isso, gente Tá bom É expo-minha É expo-minha Muito obrigada Por todos vocês Que estão aqui chegando Pessoas novas Pois é, pessoal Sejam todos bem-vindos Tem gente nova chegando E que seja todo mundo bem-vindo Eu agradeço de coração É, essa que é minha mãe gata Sempre dá qual de estima Lá em cima, viu Não esqueça de se valorizar Acordar de manhã Se olhar para o espelho E dizer Eu sou eu Verdade Eu sou linda E maravilhosa E o resto do dia Continua para frente É verdade Tá bom Tchau, pessoal Beijão Até o próximo vídeo Né, mãe É sim